salve galera vingador na voz trazendo mais uma game play hoje estou com esse jogo de corrida que acabei de baixar aqui está mostrando a primeira game play logo de casa tem esses quatro modos aqui mais dois bloqueado e dois está desbloqueado isso aqui eu acabei de entrar é corrida rápida você tem que fazer quanto mais rápido você quebrar esses recordes você ganha mais moeda beleza só isso e a segunda é a liga que está desbloqueada com 1% que eu fiz só a primeira só para testar o jogo e já tô gravando liga principiante ó você vai fazendo vai liberar nos carros a moça na vida que a liga amadora os carros da amadora liga pro já nave já e liga a prêmio meu parceiro aí você tá ligado né o liga principiante vou fazer até aqui ó eu vou fazer a primeira top que eu só peguei 26 apis e eu quero pegar as 32 coisas que eu quero ser esse jogo 100% beleza sem mais delongas vamos a game play deixando manual aqui ó direção e vamos embora se liga no gráfico do jogo já tô pegando os alpistas a pistas esses negócios azuis que tem no mapa beleza da pista e vamos embora que já tô na porta de uma aqui ó lembrando que esse jogo aqui tem vários tipos de camas tem a câmera de dentro do carro tem a mais próxima e tem essa eu gosto de jogar mais essa que eu já tô acostumado desde o play 2 aí pra mim eu gosto dessa aqui né já é o que eu sempre joguei já tô mais acostumado mas aí aí gosto de cada um né e vamos tá passando aqui aqui ó você viu isso aqui ó tem como você trocar isso no carro também tá tá para você tornar o carro isso que eu achei da hora dá para você tornar isso que o piloto também é show de voz esse jogo e é o grau se liga no grau e a jogabilidade jogabilidade aqui é é eu deixei manual acelerando tá ligado tudo é é mesmo é do manualzinho bonitinho que eu gosto de automático eu acho que tira jogabilidade do jogo né você tá automático gosta gosto de manual mesmo e vai imaginar aquele piloto de furo eu já tô já tem primeiro agora só catar todos a pista aqui e já era lembrando que você catar todos a pista e ganhar mais moedas você chegar na primeira você ganha mais uma ele também e você derrapando dá para pegar mais moedas também eu quero ganhar 100% para ganhar todas as moedas aí porque nesse jogo tudo você compra na moeda você tá comprando skin nova personagem o piloto né e skin nova para o carro também eu vou estar mostrando para vocês vou comprar nesse vídeo aqui e primeirão olha o carrão bom essa primeira é o carro que vem no jogo o piloto é o fenômeno já vou pode ocupar nível 2 e sobe de nível também troféuzão de ouro para o vingadou um bravo a posição a pista e deriva que a derrapagem né primeira três estrelas a segunda não estava mostrando que a mesma pista só muda que tá chovendo só muda isso vou fazer na terceira ou você vê no vídeo você ganha também doendo 200 moedas beleza tá voltando aqui ó eu vou mostrar pra vocês ó as skins do piloto essa aqui e olha o seu pano os efeitos da hora essa é não foi licenciado topa e se dá pra você ver mas dá pra você imaginar né igual que esse é esse big bull aí você sabe que o que é né quem fui formal tá ligado o que é isso aí também não foi licenciado mas tá bonito rapaz essa aí acho que inventaram essa jogada não não é do pataco pano não disse que mais top eu já fiz a segunda como eu te falei a segunda não mostrei porque só chovendo vou mostrar os os carros mas a primeira que vem em essas homens moedas hoje eu vou pegar essa aqui então essa aqui é o raio também da hora eu vou fazer com essa aqui mesmo esse que eu gostei e mesmo preço já o carro de malandrão o carro roda pra quem gosta de tornar o jogo aí os carros eu vou jogar um papo cheio aí só que dá pra pintar o o ario também ó acho que tá hein especial aqui é o que é normal do carro deixa ver se dá pra tem cor sim ah moleque deixa o amarelao chavoso o carro do vingador ficou bravo o carro do vingador e vamos pra terceira pista sem mais delongas cá tá 38 apices nessa vamos embora então beleza ó como tá chavoso 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 mesmo ah vamos embora e se você está curtindo o vídeo aí deixa o like gostou do jogo se inscreve no canal e que eu vou tá fazendo mais novidades que eu tava mais novidades desse jogo trago mais conteúdo deixa nos comentários aí que eu vou tá trazendo aí pra vocês beleza vou deixar fazer esse primeiro vídeo aqui ver como é que o vídeo fica no canal aí ver na reação do público aí que eu tô fazendo mais a respeito do jogo beleza é é o vingador já primeiro né bora segura tu meu bravo é no começo tá tudo eu posso que era o jogo eu fiz não é a gente vai me pronto no prêmio lá ai eu nem gosto de cotistral né e agora para de aí galera ó melhor volta a mulher com 17 mano esse carro ficou chave demais mano é sério mano a jogabilidade do gráfico desse jogo aí ó isso aí já me lembra muito o Rally aí ele já jogou tá ligado né já tem uma distância boa já essa aqui tá no palco e aí falta só quatro a ficha e só e vai colocar mais uma linha na frente há um lecóprü isso aqui as mais difíceis é só na pulva fechada aqui ó mas veio também e eu deixei passar nenhum e já era só terminar aqui ó a primeira aqui vingador fechou com sucesso e as três pistas 100% aí família e comemora aí viu cê não é ó se você já não estamos a ganhar mais mas o governo se não beleza o primeiro a primeira campanha fechada com sucesso se vocês quiserem mais deixa no comentário aí eu faço segunda parte do beleza família fui até o próximo vídeo abaixo do brigador não esqueça do like são família fui